Um estudante brasileiro encontrou camisas dos Correios sendo vendidas livremente em um mercado lá do Paraguai. Aí ele pegou e tirou foto, falou assim, isso não pode. E na etiqueta, as camisas teriam sido fabricadas em Jandaia do Sul. A nossa repórter Raíssa Alves foi atrás para saber por que as camisetas fabricadas aqui estão sendo vendidas no Paraguai. Coloca no ar. A imagem do jovem que segura uma camisa dos Correios nas mãos até parece normal. Aparentemente é tudo certo, né? Pois é, mas não tá não. Esse aí é o Paulo. Ele é brasileiro e a foto foi tirada dentro de um supermercado em Assunção, capital do Paraguai. As camisas com as cores e logomarca da empresa brasileira eram comercializadas, acredite, na seção de vestuário do estabelecimento. E aí o Paulo percebeu que tinha alguma coisa errada. Vim fazer uma compra e me deparei com isso aí. Eu achei muito curioso. Mas eu deixei passar, eu achei curioso e foram pra casa. E depois de mais ou menos um mês, eu voltei no supermercado de novo. As camisas continuavam lá. E eu decidi, despreciosamente, tirar uma foto. Foi aquela foto que eu postei no Facebook. E ela viralizou. E depois de dois dias, já tinha quase 4 mil compartilhamentos. E a minha foto estava sendo compartilhada em muitos grupos de WhatsApp. Então, sendo compartilhada em muitas páginas também do Facebook. E acabou tomando a proporção que tomou. Tinham várias camisas e opções também. Comanda, longa, comanda curta. O Paulo está há três anos no Paraguai, cursando medicina. Ele conta que as camisas eram vendidas pelo equivalente a 12 reais. E também tirou a foto da etiqueta com o nome da empresa que teria produzido o uniforme. Nossa equipe veio até esta fábrica, que fica em Jandaia do Sul, no noroeste do Paraná. Conversamos com o funcionário responsável pela produção. Ele negou qualquer envolvimento da empresa com a veda das camisas. O que acontece? Os Correios estão investigando, né? A gente não está se manifestando, até porque nessa questão dos Correios, não são camisetas apenas da ***. São camisetas de outros fornecedores. Então, é uma situação que fugiu do nosso Estado. O Correio está investigando e a gente não está se manifestando para não atrapalhar a investigação. Essa camiseta, uma camiseta que está só vendida para os Correios, entendeu? Porque é comprada através de licitação. A fábrica de confecções informou que a última vez que produziu camisas para os Correios foi em 2011 e que a mercadoria foi entregue diretamente na administração da empresa brasileira. Eles informaram também que aguardam investigação para saber como as camisas chegaram no Paraguai. Eu cheguei a conversar com a gerente-geral desse supermercado. Segundo ela, eles não sabiam que essas camisas eram camisas oficiais, literais do Brasil. O que vendeu para o supermercado foi uma empresa que faz importação. Então, não foi o intermercado que comprou direto da empresa do Brasil. É uma importação dessas camisas que vendeu para o supermercado. Só que essa importadora, ela também oferece produto para outras empresas, né? Então, para saber a proporção exata do seu interesse, exatamente com a investigação. Segundo o estudante, as camisas foram retiradas do supermercado. Você já chegou a ver alguém vestido com essa camisa por aí? Não, não. Eu acharia mais curioso ainda. Ia ser uma cena e tanto, né? Ia ser uma cena e tanto.